Então, o André, desde criança foi sempre muito tímido. Sempre, sei lá, uma válvula de escapismo foi desenhar. Acho que por essa timidez toda, não conseguia me relacionar com as pessoas, eu sempre fui me de desenhar, até mesmo na escola. De uma certa forma, essa influência de desenhar também vem da minha família. Meus tios, por parte de mãe, eles desenhavam, mas nenhum seguiu a carreira. E minha mãe desenhava também, e ela pintava. Quando eu era pequeno, eu via ela pintando escultura, tela, essas coisas. E aí, crescendo, desenhando, desenhando, aí com, sei lá, mais ou menos seis, sete anos, comecei a fazer ilustraçãozinha e vender para os vizinhos, por centavos, só para ganhar um. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que comprava, dava 50 centavos e comprava esses desenhos. E aí eu fui indo, fui indo, até que eu entrei na adolescência e conheci o grafite. Foi daí que a coisa começou a fluir. Foi daí, então, que eu, do grafite, que eu comecei a me aprofundar no universo das artes. Que aí eu vi que era aquilo que eu queria, desde então, desde a adolescência, eu falei, não, é a arte, a arte que eu quero e eu vou viver disso. Minha família, no começo, não aceitava muito, assim, não, isso daí não vai dar nada. Até mesmo minha mãe, por ela saber como é que funcionava o mercado, que era muito complicado, muito difícil, ela falou, não, vê outra coisa. Mas depois de um tempo que ela viu que era isso mesmo que eu queria, ela aceitou e falou, não, vai fundo. E aí, com o tempo, eu fui estudando sozinho, arte, pintando tela sozinho, fazendo as coisas tudo sozinho, totalmente autodidato. Conheci países por causa do grafite, da arte. O primeiro país foi a Itália que eu fui, né? Que era isso da arte ali. Eu fui convidado pelo governo italiano para poder conhecer a Itália, para fazer uma obra para eles para o ano da Itália no Brasil. Esse trabalho abriu muitas portas para mim. Tanto que hoje ele está no acervo do governo na Itália, em Roma. Esse projeto com o governo italiano tinha mais ou menos 25 anos. Foi uma amiga minha que ela trabalhava no MUBI. Você não quer mandar um currículo seu, alguma coisa? Você acha que eu vou entrar num negócio desse? Sabe, no MUBI ainda, tem vários artistas, tipo, grandes, vai colocar ele lá no meio. Ela falou, não, manda que a gente vai tentar. Eu mandei e depois, acho que mais ou menos de um mês, eu nem lembrava mais que eu tinha mandado, nem pensava mais nisso. Eu recebi uma ligação. Ela falou, André, é o André Flura? Eu falei, é. Ah, então, tudo bom? Aqui é do governo italiano e tal. E a gente está te convidando para ir conhecer a Itália. Na hora eu achei que era trote. Eu falei, eu olhei o celular, dei risada. Eu falei, não, é sério isso e tal? Ela falou, é. Pô, uma ligação do nada para ir para a Itália, pô. Aí ela falou, não, é sério, é sério, fica tranquilo que a gente vai entrar em contato ainda e você vai. Aí, depois de alguns meses, aí eu fui para a Itália, fiquei lá, viajei de norte a sul. E aí foi bem bacana esse projeto, foi, marcou muito. Eu já sabia o que eu queria, que era viver de arte. Eu pensava em fazer faculdade, sim, mas por uma questão financeira, porque faculdade de arte não é barata. Com mais ou menos 20, 21 anos, eu iniciei, cursei, tipo, o início da Belas Artes, artes visuais. Só que aí eu tive que parar, mas mesmo assim eu continuei estudando, porque eu pegava com meus amigos matéria. Ou, às vezes, eu entrava na aula, fui escondido. E mesmo assim, eu estudava sozinho, eu sempre fui muito estudar sozinho, fazer tudo sozinho, pela internet. Ficava pesquisando, ia, procurava livro, ia nas lojas, tipo, livraria e ficava vendo livro lá de arte, sabe? Eu sempre fui muito autodidata, assim, muito de fuçar tudo. E aí comecei a experimentar, a pintar tela, gostei. Daqui a pouco foi escultura, e aí gostei também. Aconteceu muito naturalmente isso, não teve um momento certo, assim, mas foi fluindo muito natural o processo do grafite para a tela, depois para a escultura. Isso foi bem natural, assim. Filura hoje é o mesmo molecão, sempre tímido, fechadão, às vezes mais brincalhão. Muito focado no seu trabalho, muito, e muito melhor de alma. E aí 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 E aí